Vai cuidar! E aí, vai cuidar ou não, Bruno? Como você vai cuidar? Pesadinho! Mas tu vai cuidar! Isso aqui tá morto, gente! Quando você tá morto, você vai morrer com morte! . Mas aí, você pode pegar uma cação? E aí? E aí? Deixa eu pegar a asa eo e aí? E aí? Não tem nada? E aí? E aí? E aí... Vamos embora, meu irmão!